Mas não saber sobre o amor, sobre a vida, sobre as coisas, é um saber alegre. Eu acho que no Brasil se criou uma Gaia Ciência nesse sentido, que é essa espécie de educação sentimental e filosófica, política, que vem da música popular. Eu tive uma formação de música erudita, então eu estudei muito o repertório clássico. Eu toquei aquelas coisas que no conservatório a gente tocava. Todos os livros de Bach, o Cravo Bem Temperado, o primeiro volume, o segundo volume, as sonatas de Mozart, de Beethoven, os estudos de Liszt. Então, o Debussy, o repertório todo, durante muitos anos eu toquei esse repertório. Isso é uma forma de aprendizado, não só do instrumento, mas de composição, porque você está vendo como é que uma pessoa compõe por dentro. Estudei também a teoria musical e os tratados de composição, a teoria da linguagem musical e tudo. e me preocupei, pensei justamente nesse assunto, do que é a linguagem musical, porque, de certo modo, corresponde esse meu interesse geral pelo que é a linguagem, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem musical. Talvez uma questão que me ocupe sempre é saber o que é que define a linguagem humana, porque às vezes a gente fala por palavras e a gente fala por música. Essas são duas linguagens tão diferentes e, ao mesmo tempo, que se buscam. E aí é que aparece, para mim, o centro da questão toda é a canção, porque a canção é o lugar em que palavras viram música, música vira palavra. E isso é sempre misterioso, é sempre fascinante. Então, e é principalmente o que eu mais gosto de compor. Existe um preconceito muito comum em músico erudito, que é achar que a canção popular é um tipo de música redundante, banal, muito simplificada e que realiza de maneira, às vezes, simplória e repetitiva, coisas que a música erudita já fez muito melhor há muito tempo atrás. Mas, na verdade, quem faz uma canção não está fazendo a mesma coisa que um compositor de música instrumental. Ele está descobrindo a música da linguagem, a música das palavras, quer dizer, trazendo à tona uma música que já existe quando a gente fala um pouco, a gente já canta de algum modo. O compositor de canções tem que puxar esse canto da fala e fazer ele virar música. Na verdade, essa é uma ideia do Luiz Tati, que é um compositor e professor também na USP, ligado ao Grupo Rumo, que desenvolveu muito essa teoria. Aliás, escreveu um livro chamado O Cancionista, Composição de Canções no Brasil, que é um livro extremamente interessante sobre isso. Mas ele diz isso, a competência do cancionista é descobrir a música da fala. Na Idade Média, você sabe, se falava que existia a música prática, a música humana e a música do mundo. E que a música prática é a música que a gente faz mesmo com os instrumentos e que a gente escuta. A música humana é a música dos, como se fosse assim, dos organismos, da vida existindo. E a música do mundo é a música das esferas, é os planetas girando, que estão formando também escalas. Eles acreditavam que todos esses planos eram diferentes esferas de música. Há quem escute a música prática dos sons que estão sendo tocados. Mas eu acho que ser músico também é ouvir a música do mundo, na verdade. A música é um grande ensinamento sobre como tudo se relaciona, como tudo é feito. Tudo é uma dança de forças que estão presentes a todo momento, em todas as situações. E essa dança está se dando desde as menores partículas, as maiores possíveis. São relações, na verdade, numéricas, intervalares, em que os corpos estão em gravitação. E a música é isso, ela é feita disso e ela permite que você, tocando os sons, você, de algum modo, esteja em contato, sabendo disso ou não, com toda essa dança. Eu tive a infância numa cidade praiana, perto de São Paulo, que é São Vicente, que é colada em Santos. Então, eu sou um paulista da praia e considero isso uma felicidade, porque isso diferencia um tipo de paulista que pode estar ali com o mar. Uma das coisas que eu mais fiz na vida, gostei de fazer, além de tocar música e ler livros, essa coisa, era jogar futebol na praia. Eu estudava num colégio que ficava junto da praia e a aula de educação física, na verdade, era jogar futebol. O professor aparecia por lá e liberava a gente pra jogar futebol e ia pra praça, preparar uma eterna candidatura a vereador, que ele nunca vencia, mas ele estava sempre em campanha. Então, ele deixava a gente, isso era o paraíso. Eu saía de casa, assim, às seis e meia da manhã, corria até a praia, sem parar um instante, já pra chegar e começar aquele futebol. Começava às sete. Só às dez vinham salva-vidas e apitava, dizendo que não podia mais continuar. O único limite. Durante três horas, duas vezes por semana, a gente jogava futebol na praia, que é o melhor lugar pra se jogar. Sendo que lá em São Vicente tem uma areia dura, é um tabuleiro diferente do rio. Eu não me adapto ao futebol de praia do Rio de Janeiro, vedou dois passos e enfia o pé até a canela na areia e eu caio de boca. Eu acho que é um outro esporte, o futebol de praia no Rio. Torcia pro Santos e o Santos Futebol Clube, a Vila Belmiro, estava, assim, a 15 minutos de ônibus da minha casa. Isso num período de 1960, 1966. Portanto, eu assisti na Vila Belmiro, todas as semanas, jogos do Santos de Pelé, num período de seis anos de formação. Então, isso é absolutamente um benefício, entendeu? É uma felicidade que é raro alguém ter. O time pro que eu torci era uma coisa deslumbrante, aquilo estava à mão. Era uma pequena cidade, de certo modo, muito provinciana, mas um dos maiores acontecimentos da cultura do século XX estava ali. E isso me foi também muito apaziguador. Eu sempre tive uma tendência a ser uma pessoa tranquila, cordata e sem ansiedades. E eu acho que isso também contribuía muito, uma espécie de proximidade com a vitória e a beleza. E eu acho que isso é uma coisa que...